Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera a gente vai fazer um vídeo de um jogo chamado Paragon É um jogo da Epic Games que é tipo um MOBA só que em terceira pessoa, meio diferenciado e eu fui a Epic Games patrocinando esse vídeo E eles pediram pra eu fazer um vídeo de Paragon pra vocês, eu tô animado aqui pra ver qual é desse jogo, já escutei muito sobre ele mas ainda não joguei A Epic Games é a mesma que fez Gears of War né galera, é a mesma que faz o Fortnite também Então, vocês gostaram muito dos vídeos do Fortnite, eu acho que Paragon pode ter a ver, não sei, não sei, porque vai ser tipo o React aqui do Paragon Tá bom Outra coisa que eu queria dizer é que o jogo também é de graça, o link é aqui embaixo na descrição pra vocês baixarem Todos os heróis são de graça, você vai ganhando herói passando de nível, você não precisa pagar absolutamente nada nesse jogo Item, você também ganha caixa de item quando você vai upando, coisa e tal E vai ter um evento de inverno também, que vai até dia 9 de janeiro, que você ganha mais baús e mais prêmios por jogar E realmente, muito interessante, a gente vai fazer agora essa brincadeira, eu vou começar aqui do nada, do zero Vamos fazer esse tutorial, vamos ver Ó, boas-vindas Destrua os lacais inimigos Não, aqui ó Bem-vindo ao Paragon, nesse tutorial você aprenderá os conceitos básicos de MOBA usando o herói Gideon Ok Ó, aqui eu olho pros lados, tá Ele pula Ó, ele ataca assim E joga magiazinha Ah, destrua os lacais inimigos e depois torre inimigo Destrua o inimigo do inimigo, mata o inimigo, destrua o núcleo do inimigo, tá bom Vamos lá O que que é? Núcleo Essa estrutura é o núcleo O objetivo de Paragon é destruir o núcleo e o inimigo antes que destrua o seu No momento seu núcleo tá seguro, então comece avançando Tô vendo os botões aqui Inibidor, essa estrutura é seu inibidor Inibidores impede que seu núcleo receba dano, portanto não deixe os inimigos destruindo Agora siga seus lacais Aí tem os lacais e tal Agora melhorou, deu uma mexida no gráfico aqui, tá tudo no low, não sabia porquê Caraca, que merda Ó Aí aqui tem inimigo, ó Ah, interessante, é um MOBA que a gente bate Isso aqui são os creeps, né É um MOBA que a gente bate Pô, achei bem É que eu não gosto muito de MOBA Sabe que eu não, low, dota Mas assim é bem mais maneiro, pô Pô, tem a jogabilidade, pá É verdade Ó, lembre-se, torres sempre miram no primeiro inimigo que aparecer Agora seus lacais virarem alvos da torre E movam-se pra dentro, alcance a área verde e ataque E temos o ataque básico, né Eu tenho esses lacais aí Muito bem O gráfico é maneiro, né A habilidade de pôr ele subir de nível, tá Destravabilidade Destravabilidade, fenda cósmica, de guiriam mantendo o control pressionado Control pressionado e pressionando o quê? Control e quê? Tá bom Destruir o inibidor inimigo Ó, tem inimigos aqui Calma aí, como é que eu... Ó Viva Nossa Viu ali a skill? Não tô lembrado não Tem um cooldown de 10 segundos Vamos lá, vai matar inimigo pra upar, né É Tem que liberar ultimate, aquelas coisas Ó, esse é o inibidor Ataque básico e tal Atacar um herói inimigo quando você estiver no alcance da torre Fará que a torre mire em você Ó, então Vamos mirar no... Muito bem Ó, tem esse estilo Ó Nova habilidade Subir de novo é Buraco negro de guiriam Segurando o control pressionado o R Então vamos lá Eita porra É, mas eu errei Errou Pô, esse cara tá parado aqui Vai morrer, né Vamos lá Tô gostando, hein Achei interessante Ó Entre no alcance do seu ataque básico Vai destruir o núcleo Lembre-se, deixar que seus lacais aliados cheguem É, tem que deixar os caras antes Pra eles tomarem dano Aquela outra habilidade Vitória A outra habilidade que eu liberei Era o ultimate dele Muito interessante, hein Muito interessante Ah, é beta aberto O jogo tá em desenvolvimento ainda Pensei que já tinha saído Mas não saiu não Muito bom Lembrando, galera Que esse evento Ele vai dar skin rara Então vale a pena você jogar Pra tentar liberar os baús E liberar essas skins raras Eu acho que é interessante aí Pra quem gosta já do jogo Mas você pode jogar Tudo mundo pode jogar de graça Que nem o Fortnite Ó Sevarong, imperador vermelho Com o tempo tem o imperador vermelho Tal, tal, tal Beleza Blá, 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 blá Fortnite Fortnite É porque, né É tipo Juntas, empresas Ih, rapaz Mais caixas Bão de prata Receber Vamos abrir Peça maestria inicial Escolha o Herói pra destravar o rank 1 de maestria Carregador Central Selva Greystone Greystone o que? Solo Pô, não sei O que é espancador Ah, vou pegar esse Murdoque aqui Espancador Olha lá É o saqueador Que usa ataques básicos É o grande Ao único Murdoque luta na rota dupla É protegido pelo suporte É isso aqui É esse mesmo Beleza Margestria destravada Festa de inverno É, né O evento que tá rolando A aurora congelada Coisa e tal Paragon Moba Você classifica como jogador gênero Novo Não, peraí Iniciante Já joguei alguns Mas não compreendo muito bem As regras de gênero Beleza Joga a partir do tutorial Pra saber mais Beleza Eu quero minha caixa Cadê a caixa? Tinha a caixa aqui Opa Vamos jogar então Galera Lembrando que esse jogo É de graça O link tá na descrição Pra vocês baixarem Paragon Moba E terceira pessoa Da Epic Games também Olha É contra bot Tá É o Boas-vindas E tal Beleza Eu tô escolhendo o que? Ah, posição Bate pra Da equipe Rota-sola Rota-central Selva E eu não sei Ah, bota aqui Carregador Que é o que eu vou jogar Escolhi o herói Eu vou escolher o Murdoch Confirmar Muito bem Por que eu tô amarelo? Ele aqui é azul Personalize Ah, eu só posso usar Esse aqui? Não, eu quero azul Tô fechado já Aí tem o Gideon De bot Tem o tal do Richter Pessoais interessantes E aí galera Quanto mais partidas você ganhar Mais chance você tem que ganhar Das paradas As coisas do evento Se você jogar umas 15 partidas Por semana Você vai conseguir tudo O que não é muita coisa Dá pra jogar Tranquilamente Vamos lá Vamos jogar contra quem? Prepare-se para a batalha Vamos lá Eu sou Olha o tamanho do meu fuzil Monólito É o nome da fase Quando eu alcanço seu ataque básico Suas retículas ficaram menor Interessante Olha lá Golpes fatais Olha só Esse aqui é o mapa, né? Eu nem sei por onde que eu vou É essa rota aqui, aparentemente Eu tenho que destruir o núcleo Tenho que destruir o núcleo Vamos ver Tem cartas também Ganha ponto Ouro e tal Lembra que o jogo é todo de graça Mas deve ter microtransação Provavelmente, né? O jogo de graça Tem que ganhar dinheiro De alguma maneira, né, gente? Costura atributo O nível da carta e tal Olha, eu não tenho carta O que é uma carta? Ele não tá explicando O que é uma carta Vambora Escolha um baralho Ouro Você ganha ouro, tá? Tá Ponto de atributo Dá pra melhorar Eficácia no combate Olha só que interessante Olha só Que maravilha Comprar ponto de atributo Que englogema e tal Mate heróis da casa Estruturas Maneiro Cara, eu prefiro vitalidade, né? Pera aí Mais velocidade de ataque E aumentar armadura também A agilidade é bom, hein? Eu tenho dinheiro? Não, não tenho Eu já comprei Eu comprei esse, né? No caso Maneiro Ah, eu tenho cartinhas Mais velocidade de ataque Mais velocidade de poder Isso aqui é? Ah, tá Eu preciso de sete pontos de habilidade Isso aqui Dois pontos de habilidade Que eu não tenho Tá bom Então eu não posso equipar nada É isso Beleza Ó Control pra aprimorar Ah, tá Eu posso ganhar ouro durante Ah, tá, tá, tá Entendi Então vambora Já começou aqui Tá, eu tenho que ir por onde? Eu não sei Vou aqui pelo lado Que tem gente vindo ali Dá pra ver no mini mapa Onde é que estão os caras Eu não liberei minhas skills ainda Porque eu preciso de nível pra isso É isso? É isso mesmo Meu time tá embrasado Ó, o Steel é um dos heróis Que é meu, né? Eu vou junto dele aqui Ó Vamos lá Só tem ataque básico por enquanto Vamos lá Ó, por que que o time parou de atacar? Nossa Calma aí Manda os Manda os minions Vamos matar minions Muito bem Matei mais um Clolei É Não, é creep também Vambora Ó o rampaio aqui Tem um boss aqui Tem um boss aqui Mata o boss Aí, aí Mata, 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 mata Não, vamos matar esse boss Esse boss não é esse Eita, mas junto ao amigo Junto ao amigo Tá, vamos matar esse aqui Opa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Ai, tem inimigo aqui Como é que eu recupero vida, clã? Eu não sabe nem eu Contra a primora Ai, dei o último hit ali Eu tenho mil aqui Como é que eu recupero minha vida, gente? A gente tem que destruir a torre Eu tenho que upar também, né? Eu tenho que matar o bicho pra upar Cadê meu nível, gente? Nível 2 Tô vendo ali Vamos lá, clã Só pimbada Lá, geral atirando É que tá chegando mais inimigo lá Agora os inimigos vieram Matei mais Beleza Subi de nível Nois Ah, esse jogo é vício, hein? Esse jogo é vício total Vamos lá Onde está essa torre? Vai Ai, chegou Chegou Ai, não, droga Tá matando meus creep Mata Matei o herói Matei o herói Boa Oh, bro Tem um standart ali Que é isso? Cara, como é que eu Ah, como é que eu aprimoro isso? Ah, olha só Ah Beberão tudo aqui Calma aí Agora eu tenho skills O que é que o Q faz? Ah, droga, droga, droga O que é que o Q faz, gente? E o outro botão do mouse Pera aí Destruiu uma torre aqui Cara, precisava recuperar a vida, cara Como é que faz? Precisava de um healer É a verdade Não minto Ó, meu dano aumentou consideravelmente aqui Eu tô com muito ouro, mané Pera aí Calma aí que eu tô com muito ouro Deixa eu Aumentar a vitalidade Intelecto Não, mana Não sei se é pra alguma coisa, não Aumentar mais a agilidade Beleza Tá, o que que o Cara, eu preciso ver o que minhas habilidades fazem, gente Vai morrer Cara, tá dando muito mais dano já Vamos lá, X1 aqui Ah, tá fugindo, é Nossa Tomei, tomei Calma, mata o Feng Mao Moleque, minha vida Foge não, irmão Matei mais um Tem um Rampage aqui também Cara, o que que o Q faz? Eu não entendi Matei Vamos lá, mata ele Mata esse Rampage Matei Boa Eu precisava de vida, cara Como é que eu opero vida? Eu não sei Sai Cara, eu preciso recuperar minha vida Meus Kripto tão vindo Pera aí Ó, control Isso aqui é o que? Passiva Ah, não Melhora a velocidade de deslocamento Entendi Tá, e a cada Ah, e esse aqui também Cada oito Tá, tá Espara o laser Tá Melhorar isso aqui Melhorar isso aqui E pra aprimorar Isso aqui Calma aí Ah, não, 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 não Aí, muito maneiro, hein Muito maneiro mesmo Calma aí Que eu quero upar mais aqui Calma aí Tá Ah, e agora eu posso apertar o G E eu posso dar as cartas Ó lá Tá bom, cara Beleza Matei mais um boss Vamos lá Vai, toma Beleza Vamos matar aqui, ó Caramba A torre recuperou a vida, cara Filha da puta Eu preciso do meu script Ó, destruiu uma torre Vamos lá Valeiro Beleza Destruir Vamos lá Mata Ó o Feng Maul ali de novo Ó Mata Matei Caramba Aquilo ali é outro chefe Tô sozinho Tô sozinho Caramba Calma aí que tem um boss ali morrendo Bora dar um hero Ih Esse cara tá imune, cara Ele não toma dano Mata Eu acho que isso aqui é suporte Matei Nossa, tomei Mata o Rampage Mata o Rampage Toma Caramba Os caras não respondem muito rápido, cara Que coisa absurda Morto Bom Vamos ver aqui Calma aí Beleza Beleza Agora Agora Eu tenho ponto de atributo Eu posso Beleza Nossa Olha quanto é que tá tirando meu dano Eu tô comendo Eu nem vi Olha o Rampage aqui Cara, tem muito herói aqui, bicho Eu vou tomar pau Meu Deus do céu Mata, mata, mata Mata ela Matei um Caramba Eu tô com todos os heróis aqui, moleque Sozinho É tudo bem que eu Ah, chegou meus amigos Tudo morto Caramba Calma aí Calma aí que eu tenho Eu tenho ultimate ainda Vamos lá Vamos lá, time Vamos lá Caramba Tem muita vida Olha, eu tô destruindo tudo aqui E depois faltam os núcleos lá do bicho Loucura, hein Não Pode mirar em mim que eu vou te matar Sua desgraça Pronto Diabo Caramba, moleque É maneiro demais isso aqui Não é pouco maneiro não Vai lá Vem Moleque Todos os heróis vêm contra mim Que porra é essa? Que porcaria seria essa? Mata o mais fraco lá Mata ela Matei Eita, eita Tomando, tomando, tomando Tomando, tomando, tomando Olha o meu time aqui Tá, tá a loucura agora Vamos lá Matar esse Grimm aqui, ó Vamos destruir essa merda Olá, Rokba Olá, Rokba Olá, Rokba E morreu Tomei Oh, o núcleo me matou Bom, deixa eu aprimorar aqui, né Moleque Já tô tunado no bagulho aqui Aí G eu vejo as cartas Eu preciso de mais agilidade Tá, e... Peraí, CTRL Eu posso fazer upgrade aqui Posso fazer upgrade aqui Vou fazer upgrade aqui também Beleza Como é que eu volto? Nossa, demora um maior tempo Pra eu voltar Vambora, volta logo Que eu quero pro fight É maneiro demais esse jogo Não é pouco maneiro não, bicho Vamos lá, gente Vamos lá Que a gente já tá lá no núcleo Soletrando E eu agora tô mais rápido Eu agora tô tunadaço, né Vem, porra Vamos lá, vamos lá Tira o bagulho Tira o bagulho Vamos lá, vamos lá, clã Vamos lá, clã Vamos destruir essa parada Vai, vai acabar com o núcleo Vai acabar com o núcleo Oh, yeah Olha na boca desse otário aqui, ó Pimba É um mito É um mito Eu gostei Foi muito desse jogo Não foi pouco não, hein Muito divertido, cara Jogo de vícios Como, né Já é se desrespeitá-la Claro, eu matei O que que é isso? Ah, isso aqui é Minhas skills Cadê? Poção de vida Viagem rápida Foi tudo que eu comprei, né De skill Muito mais Matei gente, hein Tudo bem Contra bot Mas Estou iniciando Tem que aprender Eu gostei muito desse jogo É no estilo É mais MOBA e tal Mas você sente que você joga mais, né Do que o MOBA Com o bonequinho de cima Clicando e tal Não, você tem jogabilidade Com o boneco e tal Gostei, hein Ó, ganhei mil de experiência Dois Três mil de experiência Subi de nível Beleza Reputação É só bot, né, gente Beleza Bom trabalho E tal Pá Aí mudou Ganhei caixa Ganhei caixa Vamos abrir a caixa Já, já Mais um nível A gente ganha mais Beleza Ganhei vários negócios aqui Ó Aí ganhei o gold Ganhei o que que é isso aqui Cinco moedas Tá bom Baú de festa do inverno Ah, é o baú lá, maluco E onde é que tá a coleção Cartas As cartas novas que eu ganhei Tá Uma volta Eu quero Baús Eu tenho Ó Eu tenho o baú da festa de inverno Que é do evento Né Estandarte Aurora Lareira Congelada Só isso Baú de prata Carta E dez mil reputação Legal Baú de diamante, ó Roubo de vida Não sei Bom, não sei bem o que que me ajuda isso Mas Várias cartinhas Ah, e passa de nível as cartas Legal Beleza Bom, galera Vou finalizar por aqui Lembrando que esse jogo é de graça O link pra baixar tá na descrição Vocês podem ir lá e testar o jogo à vontade Lembrando que tem esse evento também de inverno Que vai liberar itens especiais pra quem joga Paragon Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Esqueça de clicar no gostei E comentar aqui nesse vídeo Tchau, tchau